A gente já estava com três anos, mais ou menos, de banda e já estava num ponto até bom de emprosamento, mas a gente começou um pouco a cansar, sabe? Da dificuldade que estava havendo para o show e essas coisas e começamos a prestar atenção demais em alguns defeitos que estavam nossos e pensar menos na evolução que a banda teve nesse tempo todo. Meus entendimentos, assim, começaram porque eu e o Greg, por exemplo, começou a querer cobrar um pouco mais, né? Mais dedicação, mais tempo para a banda, né? Eu não estava muito afim de fazer isso. Eu comecei também a ter que se dar para o ativo lá, então... Aí começou já o processo de desintegração, assim. Lá nessas divergências acontecendo com a banda, a gente deu uma última cartada que foi a entrada do Brian. Brian Stanley, que era um amigo meu de escola, que acompanhou uma parte do período da banda e entrou para a banda dando uma outra cara, assim. A gente já tinha reformulado, até um novo repertório, como se fosse uma outra chance, assim, de levantar a banda. O meu processo de entrar na banda foi que... Eu estudava na minha escola que o Gregor, né? E aí, nessa época, quando eu estava começando a fazer um som, ele me chamou para fazer um som lá, porque ele falou que tinha uma banda e tal. Aí me interessei e a gente começou a tocar junto. Aí, eu estudou mais ou menos uns seis meses. Quando o Brian entrou na banda, ela já não estava ainda muito bem. Já estava, assim, dando tendências de que estava por terminar. Bom, e a gente foi perdendo muito contato após o último show. O último show no qual eu participei, a gente foi perdendo muito contato. Os ensaios foram tendo espaços cada vez maiores, foram raliando muito. Somente o Gregor parecia que tinha vontade de ensaiar. Os outros praticamente preferiam ficar estudando em casa para suas futuras carreiras. Começou mesmo, já começavam a pintar os namoros. E cada um preferia ficar com a sua respectiva namorada a ensaiar. Bom, e eu, assim, perdi o contato com eles, né? E quando eu fiquei sabendo, eles já haviam feito um show. Um show do qual eu não participei. E isso me irritou um pouco. Para falar a verdade, me irritou muito. E aquilo foi o cúmulo para mim. E a partir daquele momento, eu já cheguei e disse que não queria mais participar da banda. A gente não estava tendo mais tempo para ensaiar. A gente não estava tendo mais... A conciliação, né? A linha entre os integrantes da banda, né? A gente não estava se querendo mais. Então, eu achei melhor ver a bateria, né? Porque seria o melhor jeito de a gente não ter mais como reunir a banda nem ensaiar. Então, eu achei melhor ver a bateria e desligar da banda. O último show foi numa festa na Universidade, em novembro de 1926. Tocou eu, Gregor, o Pat, o guitarrista. Era uma época de desencontro da banda, já. Porque eu estava na faculdade. O Gratas também já estava na faculdade. Tinha que dedicar, né? A gente não se encontrava mais. Eu lembro que o Gregor... Ligaram para ele, querendo marcar o show. Falei, pô, a gente toca. Ele me ligou, ó. Vai tocar amanhã, tá? Pô, tá? Foi, pô, coitado. Mas já era... Não era mais uma banda, assim, coerida. Música Música Que não foi atrás de mim. Música Música